Onde você vai, Alícia? Eu vou comer um comandinho. Pra quem? Para o Corinthians. Quem é o Corinthians? É meu peixinho. Ah. Carta de Corinthians. Como ele faz? E... Tis... Tum, tum, tum. É chamo de canto. Ah, é? É chamo de canto. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. É chamo de canto. O que ele come? Ele come muito delicioso. Qual? É um comandinho. Hum, gostoso? Gostoso. Quantos peixinhos tem? Dois, cinco. Ah. Colorido. Colorido? Deixa eu ver. Mamãe, deixa eu ver. Qual é colorido? Deixa eu ver, mãe. Pra quê? Mamãe. Hum. Mamãe, deixa eu ver. Dá uma cambalhota. Mamãe, deixa eu ver ela. Mamãe. Mamãe. Então dança a balé aí pra mãe ver. Mamãe, deixa eu ver. Tá brava? Mamãe. Tá brava? Mamãe. Um beijinho então, que eu deixo ver. Tchau!